3, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1,2, 1 e Vibe Eu só quero andar Nas ruas de puxinhos Andar pelo Brasil Ou em qualquer cidade Andando pelo mundo Sem ter sociedade Andar com meus amigos E electricidade Andar com as meninas Sem ser incomodado Eu só quero andar Nas ruas do Brasil Andar com o mundo livre Sem ter sociedade Andando pelo mundo E todas as cidades Andar com meus amigos Sem ser incomodado Andar com as meninas E electricidade Segura essa levada Segura o maracatu Segura essa levada Segura o maracatu Mangrove Eu só quero andar Nas ruas do Brasil Eu só quero andar Em todas as cidades Eu só quero andar Sem ser incomodado Andar com as meninas E electricidade 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto